Deve ser muito estranho acordar todo dia na mesma casa, na mesma cama. Eu já nem sei mais o que é isso. Tô na estrada há mais de 20 anos com um circo itinerante. Cada dia eu acordo num lugar diferente. A minha única rotina é o picadeiro. E é a única rotina que eu conseguiria ter. Eu amo a vida do circo.